Deus, meu Senhor e Rei Autor da minha vida, eu sei Autor da minha vida, eu sei Tudo que vier a mim, não temerei Protetor de mim, assim se fez Já sempre quero assim viver Temer a um Deus que sempre me amou No mundo a minha vida resgatou Na mão do inimigo me livrou Não, não, não quero estar na solidão Meu coração a Ele doou Não, não, não quero estar na solidão Meu coração a Ele doou Livre agora sou em Ti, Jesus A liberdade me deu lá na cruz Livre agora sou em Ti, Jesus A minha vida deu amor e luz Livre agora sou em Ti, Jesus A liberdade me deu lá na cruz Livre agora sou em Ti, Jesus A minha vida deu amor e luz Amém O fogo e te deu amor e luz Eu sou em Ti, Jesus A minha vida deu amor e luz